Para vocês terem uma noção, o material de uso contínuo que ele traz é essa aqui, é uma sonda, uma sonda que a gente está, na situação que a gente vive, a gente está reutilizando ela, você usa, não tem um soro para fazer uma lavagem nessa sonda para poder ser guardada, a gente lava mesmo com água da torneira, recoloca no mesmo saco e usa 3, 4, 5 vezes ao dia. Quando não, é uma sonda para uma semana, saco coletor a gente tem que comprar, saquinho de quilo, e luvas que a gente compra, que é para melhorar a higiene, é o básico do básico do básico, entendeu? O que falta? Não tem água coricada, que é para fazer a lavagem, higiene das partes, imagine isso aqui para uma mulher com deficiência alisada, como não é. É que não sabe se é quem é produzido. Aula. 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 Aula.